Agora pra você invejoso que falou que os nossos calos não prestam. Nossa fabricação segue rigoroso método artesanal, métodos dos felelos medievais e galante qualidade e resistência de um Nokia tijolão. Veja, chapa pula, muito duro. Nosso metal é importado do Japão, mesmo metal utilizado na fabricação de Megazod. Veja, nossa produção tá a todo vapor, atendendo vários pedidos. Nossa qualidade chama a atenção de várias pessoas, inclusive das locadoras. Olha, por exemplo, esse lote aqui foi encomendado pela Localiza. E esse lote aqui é pra movida, fez o pedido de mais de 200 mil unidades. Pedido feito diretamente pelos presidentes. Resistência e durabilidade pra aguentar pé de brasileiro. Pode confiar, produto bom. Ótima qualidade de construção. Pode botar na alheia, pode botar na praia, pode deixar submerso no mar. Do jeito que brasileiro gosta. Nosso centro de desenvolvimento pegou Opala, Fiat Uno e Hilux. Então criamos tecnologia suficiente pra esse carro ser o melhor, o mais resistente e o mais durável possível. Portanto, não precisa de garantia. Nossa filosofia entende que quem dá a galantia vende produto ruim, que tem que ficar trocando. Faça seu pedido. Lembrando, também estamos na AliExpress.